Agora, no Ney Serralheiro, você conta com serviços de limpeza e perfuração de poços artesiano, com o melhor preço. E ainda parcelamos em oito vezes no cartão de crédito. Alugamos andaimes, betoneira e motosserra. Fabricamos grades em metalom, portão de chapa, porta de enrolar, todo e muito mais. E ainda temos motor para portão. Ney Serralheiro, travessa Rui Barbosa por trás do Hospital Regional. Fone 988312921